A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Ontem eu gravei um vídeo só e hoje eu não tinha gravado ainda. Aí o Espírito Santo falou assim, cadê os vídeos? Aí ele falou assim, ó, eu iria gravar outra coisa, aí ele falou assim, tocou fortemente, eu vou curar. Ora porque eu vou curar uma pessoa, Deus vai curar uma mulher. Orem comigo. Jesus, neste momento visita a casa desta mulher e vai tocando Jesus no coração dela. Vai tocando Jesus nos ossos desta mulher e vai levantando Jesus esta mulher com mão forte. Vai tocando na garganta Jesus desta mulher. Vai tocando no útero. Vai tocando Jesus nas vistas. Esta mulher está em cima de uma cama sem forças para se levantar. Mas eu venho te pedir, Jesus, neste momento. Estende, Jesus, as tuas mãos sobre a cabeça desta mulher, Pai. E declara a cura, Senhor, porque tu és o médico dos médicos. E quem me pediu para orar foi tu, Jesus. Então faça a tua obra, Pai. Tem alguém da família desta mulher que está orando e jejuando para Deus tocar e curar esta mulher. Jesus fala assim para ti, ó. Hoje eu envio a resposta para a sua mãe. Eu irei curar e levantar e você testemunha para a honra e glória do nome de Deus. Mulher, eu te dou força neste dia. Mulher, eu toco na sua mente, eu restauro a sua mente. Eu faço assim, seguro nas tuas mãos. E quando eu segurar, você vai se levantar e vai ter forças para andar. Sou Jesus, sou o médico dos médicos. Eu vi a sua situação precária e eu resolvi te curar. Fala assim, quando tem um da família me buscando, me invocando, eu não aguento o choro e eu desço para responder. Jesus vai descer na sua casa. Mulher, você já sofreu muito no passado. E eu te levanto com mão forte neste dia.